O DJ JF é um cara sem limite Mas esse é o DJ Filipinho, sucesso com a mulherada O da hora ela pula pra mim, o próprio tá dizendo que ama Deixa eu dizer sem vergonha, só safada, só piranha Deixa eu dizer sem vergonha, só safada, só piranha Hoje a tropa é envolvida de palavra, lembro que eu consigo alabusta Hoje a tropa é envolvida de слова, lembro que eu consigo alabusta E não fica paraimage muda do então Vou piranha doberto e me escober É ظ, 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 ظ Jura pra mim vocês jurar Vou botar minha piranha pra fora Tu ajoelha com vocês e me julga Jura pra mim Você jurar Jura pra mim vocês jurarem Vou botar minha piranha pra fora Tu ajoelha com vocês e me julga Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha pirata pra fora E o ajoelho é gostoso e me chora Se a soma tá o pirata pra fora Lama pra cintade Se a soma tá o pirata pra fora Lama pra cintade Se a soma tá o pirata pra fora Lama pra cintade Se a soma tá o pirata pra fora Lama pra cintade O DJ JF é um cara sem limite Mas esse é o DJ Filipinho Sucesso com a mulher Eu vou botar minha pirata pra mim Pra eu botar dizendo que eu amo Eu vou botar minha pirata pra mim Pra eu botar dizendo que eu amo Deixa eu descer sem vergonha Só safada, só piranha Deixa eu descer sem vergonha Só safada, só piranha Hoje o jogador é embolida de mal Eu lembro que eu consiga na força Pois a tropa é embolida de mal Eu lembro que eu consiga na força E não pegou pra cobrir a noitão O piranha do Brasil me esportava O DJ JF Caralho! 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 Caralho!